Muito bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Acho que já é boa tarde. Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Que Deus nos guarde, que Ele nos proteja nesse dia de hoje, nessa semana, nesse mês, né? Seja bem-vindo aí em novembro. O tempo tá voando, né, gente? O Senhor nos abençoa nesse mês em nome de Jesus, tá? Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo aqui, já sabem, né? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que ele me ajuda muito. E eu agradeço aqui, ó, do fundo do meu coração, cada comentário. Ai, mas a Senhora me ajuda muito. Eu tô seguindo a Senhora, parei de perder a Orquídea. Eu fico muito feliz. E eu só tenho que agradecer. Mas, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente e a gente não sabe por quê. Então, a gente tem que correr logo e ver o que tá acontecendo aqui, né? Essa mocinha aqui é uma Dorita Enopsis. Ó, o dia do replante aqui. Gente, essa é uma que eu comprei no mercado. Ela floriu três astos florais, ó, vocês lembram? Floriu três astos florais lindas, maravilhosas. Ó, cortei as astos dela, porque ela começou a murchar e eu achei que era as astos. Cortei, mas ela continua, gente. E antes que alguma coisa acontece, eu vou retirar ela daqui pra gente ver junto o que tá acontecendo aqui. Vou abaixar nossa câmera aqui, tá? Pra vocês me acompanharem aqui. Olha só, eu já coloquei uma sacolinha, porque aqui só tem pedra e ela tá muito bem plantada, pessoal, ó. Ó, dois palitos, muito, mas muito bem plantada, tá? Ela não fica no sol, ela fica aqui dentro. Aí nós vamos ver o que que tá acontecendo aqui, tá? Ó, só tá na pedra. É, o resultado aqui eu já vi, tá, gente? Essa pedra eu vou usar, lógico, né? Mas, ó, deixa eu tirar o restinho da pedra aqui. Mas só que eu não vou replantar ela hoje, tá, gente? Não vou replantar ela hoje. Eu já vi aqui o que é. Ó. Olha as raízes. Tá vendo? Olha as raízes dela, ó. Aí, aqui, ó, tem uma manchinha de coxonilha, apesar que eu zerei todas as coxonilhas dela, né? Mas, então, gente, antes que alguma coisa que pior aconteça, ó, Porque o meu intuito, gente, quando eu compro uma orquídea, é pra recuperar. Não é pra ela vir morrer aqui na minha casa. Ó, tá vendo, ó? Ela não tem nenhum sinal de raízes nova que eu tô vendo aqui. Nenhum, tá, pessoal? Ó. Até o isominha dela, ó, ó, tá mole, tá vendo? Ó. Mas isso daqui, o que que é, ó? Essas raízes estavam boas quando eu plantei. Mas eu não sei o que aconteceu, ó. Não é muita água, porque essa daqui, gente, Essa daqui, ó, todas as minhas fal que tá aqui dentro, Se tiver muito calor, é uma vez por semana. E se tiver frio, eu não rego. Ó. Tá vendo essas pintinhas aqui, ó? Tem umas pintinhas aí, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui eu já vou falar pra vocês O que que eu faço com todas as minhas fal Até as lá de fora, quando eu faço bastante, eu faço isso. Ó, tá vendo, ó? Essas pintinhas aí. Aí eu vou mostrar pra vocês O que que eu faço com as minhas orquídeas. Mas primeiro, primeiro, Vamos mostrar aquelas que eu estou recuperando, pessoal. Ó, essa daqui Ela veio pra mim só com essa folha E continua com essa folha Também, ó A pintinha aqui que eu uso já há um tempo Eu tô fazendo teste E eu já usei lá atrás com vocês, mas eu vou falar Olha isso daqui, gente Olha o resultado, ó Essa daqui é da mãe da minha nora Olha o resultado, pessoal Aí nós vamos ver a cor dela Porque eu não conheço Ela tá plantada nesse fundinho de pet Ela está aqui, ó Com bastante isopor Algumas pedrinhas E aqui em cima Está o adubo Que é o bocache Agora, olha aqui, ó Primeiro Sinal de raízes Porque pra recuperar o quídea, gente Não é da noite pro dia, não, tá? Ó Olha só isso daqui, hein Fez um ano que ela tá comigo Pra me tentar recuperar, ó E deu certo Deu certo Aí Vou falar com ela Deixa eu ver se tem mais raiz Ai, gente Olha que linda Aqui dentro, ó Dá pra vocês verem lá dentro Olha só Tem uma raiz lá dentro Afundando, tá? Então eu vou deixar ela aqui Pra ela enfeitar a nossa mesa E esta daqui Meu povo Vocês se lembram Que essa daqui foi recente Vocês se lembram Dessa mocinha aqui Que eu falei Que era da minha sobrinha Mas ela ama orquídea Mas ela não tem tempo Pra ela cuidar Muito bem Ela trouxe Eu tô cuidando dela Levo ela debaixo da torneira Uma vez por semana Também, ó Olha as pintinhas aí De adubação Todas as folhas Olha o resultado Pessoal Olha esse resultado Essa daqui Tá começando a abrir Olha o resultado disso Olha que coisa linda Também já posso falar Pra ela vir pegar, né? Se ela quiser Ela já pode vir pegar Apesar que eu acho Que ela não vai querer Mas é minha obrigação É... Falar pra ela, né? Olha, gente Olha isso Olha que espetáculo, ó Dois resgates Maravilhoso Que eu consegui E ela Eu vi aqui dentro Aqui, ó Ó Aqui, ó Bem no risoma, ó Raiz nova E olha só Como que ela tá plantada aqui, ó Muito bem plantada Que eu posso segurar ela aqui, ó Esse é o teste, viu, gente? Se a planta tá bem plantada E risoma todinho de fora, ó Ainda mais ela que estava muito debilitada Nossa, gente Eu tô muito feliz com ela, viu? Muito feliz Mas muito feliz mesmo Muito feliz mesmo Também ela vai ficar aqui Pra ela enfeitar aqui pra nós Né, gente? Aí, ó Aí vai dar pra vocês verem Bora lá, pessoal, ó Tá vendo isso daqui? Ó Isso daqui É resultado Deixa eu mostrar pra vocês Onde eu deixei Ah, deixei aqui Deixa eu só pegar aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Porque Isso daqui, gente Eu deixo Mais no escuro Eu não deixo na luminosidade não Tá, gente? Eu deixo ele mais no escurinho Sabe o que é isso daqui? Banana Banana Pode ser qualquer banana Casca da banana É Deixa eu erguer aqui um pouquinho Pra me conversar com vocês Aqui um pouquinho É Quem aí se lembra Deixa pra mim nos comentários Você se lembra que antigamente Eu não usava adubo? Quem me acompanha lá de trás Eu não usava adubo, né? O que que eu usava? Fervia as cascas de banana Eu A gente Utilizava a banana Aí a gente colocava Meu marido na época Tava comigo Então a gente colocava As cascas no saquinho E colocava no freezer Aí quando eu ia fazer Eu fazia aquele tanto Que eu regava todinha Minhas orquídeas lá fora Todinha Todas Todas Mas eu sempre mostrei pra vocês O que que eu fazia Era casca de banana Ensinei a ferver Aí a gente deixa descansar aí Por uns 3, 4 dias Aí a gente borrifa em todas as orquídeas Pode borrifar nas folhas Nas raízes Principalmente Substrato Você pode regar assim No substrato Pega assim Copo, né? E joga assim No substrato Gente O potássio Que a banana tem Ele é maravilhoso Mas muito maravilhoso mesmo Tá? Então Esta daqui Eu não fervi E tá sendo Gente Tá sendo O mesmo resultado Vocês não acreditam Aqui tem uma banana Aqui No caso aqui É a prata Mas pode ser Qualquer banana Que você tiver em casa E sabe aquele Aquele tronquinho Que fica bem Onde ele vai descascar a banana Ó Não descarta não Põe tudo aqui Nesse caso Eu cortei Eu Descartei Umas banana Hoje Umas cascas Hoje Que já estavam Uns 4 dias E eu não pus Na geladeira Então eu borrifei em todas E as cascas Eu descartei Esta daqui É de hoje Olha como que a água Já vai mudando a cor Então aqui Eu couro Tem que coar bem Para você pôr no borrifador Eu couro bem Ó Eu já borrifei hoje Mas vou fazer Para vocês verem Ó Põe até escorrer Tá gente Ó Põe Aí você vai Aqui debaixo Ó Aqui debaixo Tudo aqui Ó Tudo Tudo Eu ainda não pus Na flor Deixa eu abaixar Para vocês verem de novo Ó Ó Aí aqui ó Depois Eu faço isso Ó Pego o caule Aqui dentro Porque eu estou acompanhando Né Eu não vou deixar ela Ó Raízes secas Eu coloco em tudo Ó Ó Coloco em tudo Eu deixo ela pingando Literalmente pingando Aí até que eu Borrifo as outras Essa água daqui de dentro Já sumiu Se não sumiu Eu volto aqui E tiro tudinho Ó Eu já deixo ó Guardando a pinho Já deixo tudo certinho E o que que nós vamos fazer Com essa daqui Que está muito murcha E eu não estou gostando Não estou gostando Não vou cortar a raiz dela agora Tá pessoal Não vou Agora não vou Mais para frente Eu vou cortar Mas agora não Vocês estão vendo O resultado né Terrível Então gente Aqui só tem água do filtro E é muito bom Que você faça Com água filtrada E de preferência Em um recipiente Claro Transparente Pode ser vidro Ou igual aqui ó É uma pet de suco Aí aqui tem água filtrada Como aqui é bem forte Quando eu vou borrifar Gente Eu borrifo sem Sem misturar água Eu borrifo só com Coa aqui num paninho E borrifo Mas aqui Eu vou misturar na água Ó Aqui eu vou misturar na água Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Porque eu não borrifo ela Ela não está marcadinha De borrifo De borrifo Vou fazer isso aqui ó Ó Gente se vocês soubessem Como que o potássio Ele é forte Ó Vou deixar aqui assim Esse palito aqui ó Eu vou passar bem aqui embaixo Ó Bem aqui embaixo Aliás acho que Isso aqui dá dois Ó E durante a semana Olha o que que eu vou fazendo Durante a semana Eu vou borrifando Ó Eu quero pontas Eu quero pontas Delas Na água ó Tá vendo? Eu quero as pontas das folhas na água Só isso que eu quero ó Aí agora aqui O que que eu faço? Ó Ó Eu vou hidratar a raiz Aí a água que escorri aqui ó Maravilhoso Gente A casca da banana Porque a gente não come a banana Porque ela tem potássio Que ela é boa pra Quem tem problema de Gente Pra quem tem problema de cãibra A banana é um verdadeiro remédio Tá? Aí ó Você vai vendo Se ela tá muito na água Que é mais as pontas Você vai arrumando aqui Tá? Ó Deixa eu ver se eu consigo Aqui ó Levar essa folhinha aqui pra água Aí Ó Viu só? Olha só As pontas dela Que estão na água Viu? E aqui ó Eu vou Todo dia Viu gente? Não deixa essa raiz secar Ó Todo dia ó Todo dia eu venho aqui e faço isso Todo dia Isso é sagrado Eu deixo essa água aqui gente Três dias Aí depois eu vou Deixo essa planta aqui descansar Mais ou menos um, dois dias Sem nada Sem nada Eu deixo ela em cima do papel toalha Sem nada Passou um ou dois dias Faço o mesmo procedimento Um copo de água filtrada E um pouco dessa água aqui ó Por quê? Porque as folhas vai ficar Agora eu já tô acabando o processo Ó Pra que as folhas Elas Descansam Né? Ela descansa E quando ela retomar aqui Ela vai ficar mais três dias Mais três dias Ó gente Três dias aqui Dois dias de descanso Cês entenderam? Três dias Pontinha da raiz na água E dois dias de descanso E nesse intervalo Vou corrifando a raiz da minha orquídea Então lá atrás Quem me acompanhou lá atrás Viu que eu cozinhava a casca da banana Eu cozinhei a casca da banana junto com vocês Eu cozinhava a casca da banana Hoje eu não cozinho mais Eu deixo ela aqui ó E se eu colocar Se eu tirar Se eu deixar aqui Quer ver? Se eu deixar aqui o dia inteiro Aí depois eu couro E ponho numa garrafa clara Entenda? Pode ser garrafa pet Eu ponho numa garrafa pet Transparente Igual esse aqui ó Eu posso deixar na geladeira De cinco a seis dias Mas eu posso deixar mais? Lembra da borra do pó de café? Gente, vocês podem deixar até dez dias Pode deixar Depois não deixa mais não Primeiro A gente tem banana em casa todo dia Pelo menos aqui em casa A gente é apaixonada por banana A borra do café A gente faz o café todo dia E aqui em casa eu faço sem açúcar Então Mas eu não gosto de café sem açúcar Eu uso o meu Então gente Isso daqui Pra recuperar a alquídea Ó Semana que vem Não sei se semana que vem Ou essa semana ainda Eu vou mostrar pra vocês O resultado Daquela que eu plantei Gente Aquele arranjo que eu fiz Vou mostrar pra vocês Tá? Ele tá lá Deixa ele quietinho lá Mas todo santo dia Sagrado Eu vou na folhinha dela Na folhinha delas Ó Aqui Aqui ó Ó E de preferência Esse chuveirinho Ó O chuveirinho Ó Aqui Aí já que tá aqui Ó Ó Eu faço esse processo Ó Ó Eu faço esse processo Gente Eu uso adubo Não tem muito tempo não Não tem muito tempo que eu uso o adubo O bocacha Eu sempre usei É Borra de café Que muita gente fala Que não Não presta Presta É muito bom É muito bom Eu usava água de arroz É muito bom Que lá na roça Minha mãe usava A primeira água de arroz Que a gente lavava Colocava em todas as plantas É que hoje não dá muito tempo Né A gente tem que fazer várias coisas Agora A casca de banana Eu já uso há muito tempo Tem uns 5 anos Que eu uso casca de banana Agora eu tô voltando a falar nela Ó Isto E isso aqui O resultado É este Viu? Pessoal Espero Que eu ajudo muita gente Muitas críticas vêm Mas eu não ligo Porque a gente sabe Como que as cascas Eu trabalhei na pastoral da criança Muitos anos Gente Fazíamos bolos Pães De cascas Casca de banana De berinjela De cenoura De tudo Então a gente sabe Que ela tira qualquer criança Da desnutrição Se tira uma criança Vai tirar Uma planta Gente Ó Já falei muito Dúvidas Deixa aí Que eu mostro novamente Como que eu faço Mas volta lá Vê esse vídeo novamente Que vai te ajudar Tá bom? Um beijo Até qualquer hora Fiquem todos na paz Beijão Tchau 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 Tchau